Dessa escola de soldados, são quantos alunos aí? E como que funciona esse treinamento em relação à natação? Nós temos aí 14 alunos na escola de soldado, né? Eles incluíram, quando eles incluíram, não era necessário habilidade de natação, não teve teste de natação. Então o treinamento deles foi muito árduo, porque na formação do soldado é exigido, porque a gente tem matéria de salvamento aquático, busca aquática, e o envolvimento do bombeiro com o meio líquido é muito grande. Então a prova de natação deles é muito exigente, eles têm que cumprir metas para 200 e para mil metros. Então a gente teve alunos que tinham alguma capacidade natatória e alguns que não tinham nada. E eles estão concluindo o curso fazendo bons tempos nos 200 e nos mil metros. E quanto que acontece a formação e quando são as últimas provas em relação à natação? A formação deles vai ser agora em fevereiro do ano que vem, e as últimas provas já foram. Eles concluíram todos com êxito as provas de 200 e de mil metros, inclusive os que entraram no curso sem saber nadar. Eles procuraram também, além das aulas teóricas e práticas nossas de natação, procuraram auxílio nas academias aqui da cidade e concluíram essa meta. E hoje qual o treinamento que está sendo repassado, que está sendo feito aqui? Hoje aqui a gente está fazendo um evento teste para o Duatron, que a gente vai realizar no dia 13, que é uma competição que visa integrar com a comunidade, então é um Duatron aberto a todos. E aqui a gente está fazendo um evento teste para ter noções de tempo, de percurso e as principais dificuldades que a gente pode encontrar no evento. Então pode falar aí um pouquinho para a gente desse evento, quem pode participar e como que vai funcionar? Isso, esse é o primeiro Duatron Aquático, que a gente vai realizar pelo Corpo de Bondeiras de Moarama. A ideia é fazer uma integração com a comunidade, então o evento é aberto a todos. O evento é composto de 300 metros de natação, que vai ser realizado aqui mesmo na piscina do Clube Português, e 3 quilômetros de corrida. A corrida vai ser feita na ciclovia beirando a rodovia, que é a Moreira Pacheco, e o regresso vai, ele vai um percurso de 1.500 metros, faz o retorno e fecha aqui no clube. Então a largada é aqui dentro do clube e a chegada também. E tem taxa de inscrição onde a pessoa deve procurar? Isso, a gente tem uma taxa de inscrição de 40 reais, que vai principalmente custear o kit do atleta, que é a camiseta e a medalha, e também é a nutrição, hidratação e outras benesses do atleta durante a competição. A inscrição é feita no Corpo de Bombeiros, lá no nosso setor de vistoria, a pessoa pode chegar lá e fazer a sua inscrição, as fichas de inscrição estão à disposição, e a taxa pode ser paga lá também. Então tem premiação com medalha? Premiação com medalha primeiro, segundo lugar, e de participação, e também troféu para os primeiros colocados. Fechou? Fechou?